Começou hoje a operação para demolir casas que estão em áreas de risco em Sorocaba. Nesta manhã, equipes da Prefeitura estiveram no bairro Astúrias, região de Brigadeiro Tobias. As primeiras cinco famílias foram transferidas para o residencial Autos do Ipanema. Até o dia 29 desse mês, serão demolidas casas de dez bairros. Na manhã desta terça-feira, portanto amanhã, a operação vai ser realizada no bairro Dalmatas, onde estão previstas as transferências de mais onze famílias. Ao todo, cento e oito famílias serão transferidas ao residencial. Você está acompanhando o trabalho desta manhã, lá em Brigadeiro Tobias, pessoal mandando a marreta, mandando ver na barreta aí, demolindo essas casas e a transferência dessas famílias, que está obedecendo a um cronograma previamente acertado pela Prefeitura da cidade.